Saltamos a igreja com a paz do Senhor. É um prazer muito grande estar aqui junto com esta igreja para adorar o nome daquele que é que era e que há de vir. Agradecendo já o convite muito honroso que o presidente do Maxwell e do pastor João Marcel e estamos aqui para louvar a Deus. Ele é fiel e verdadeiro. Vim combinando com a farda do pessoal para cantar, se vocês deixarem. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. A vida do crente é faixa 3. Ora no monte, ora no vale. Glória a Deus. Mas não esqueça que ele é fiel. Amém? Vou dar o Senhor comigo, Deus como um bom assim. Meu Deus, meu Deus. Tudo está tão difícil pra mim. Pode cantar. Aleluia! Deus, meu Deus. Muitos me perguntam onde Tu estás dentro de mim. Minha alma se abraveu. Glória! Glória! Aleluia! Mas Tua mão com tudo me deu. Deus comeu em Tua presença. Ó Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui, olha, a mão me sustentou. Tira a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, eu louvarei. Tira a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei. Tira a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei. Tira a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei. Pois ainda eu louvarei, eu louvarei, pois ainda eu louvarei, eu louvarei. Pois ainda eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei. Pois ainda eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei.